Uma Canção de Amor Sinto Saudades, Negros de Deus, Amanhece Cristão Meu amor, Eu e você não sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os seus braços Meu amor, Cada braço Deus se esquenta do regaço Meu amor, Cada vez o teu amante é meu desejo Meu amor, Bota pelo abejo a nossa alegria Uma Canção de Amor Meu amor, Pra você, No fundo deste peito chama Meu coração, Ainda tá te apaixonado Sinto Saudades, Quero te ver Amanhece Cristão Meu amor, Eu e você não sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os seus braços Meu amor, Cada braço Deus se esquenta do regaço Meu amor, Cada vez o teu amante é meu desejo Meu amor, Eu e você não sonho 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 Meu amor, Eu e você não sonho